Olá Santa Catarina, somos a empresa Personal Glass. Atuamos no mercado desde 1992, no segmento de vidros para construção civil e linha náutica. Atendemos todo o estado de Santa Catarina com logística própria. Trabalhamos com toda a linha de vidros temperados, laminados, insulados, decoração e linha náutica, conforme seu projeto. Você profissional do vidro que ainda não conhece a Personal Glass, venha conhecer nosso Parque Fabril ou acesse nosso site. Teremos uma equipe qualificada para melhor lhe atender. Personal Glass, a grife do vidro.